Os melhores dias para plantio, quer saber o que plantar nessa semana? Então fique nesse vídeo até o final para entender quais são os melhores dias para cada um tipo de planta, para você plantar e colher orgânicos em abundância. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. E eu sou o JK da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar, colher orgânicos em abundância e viver da terra de forma abundante e realmente sustentável. É isso aí, lembrando que esse é apenas um dos fundamentos do método da Agricultura da Abundância, tá? Então se você quiser conhecer mais sobre o método, vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você se aprofundar e saber todos os fundamentos para você realmente produzir orgânicos em abundância. É isso aí, então já clica aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like e vamos que essa semana está fantástica para você trabalhar aí os plantios. É isso aí, então essa semana vamos falar da semana do dia 8 ao dia 14 de maio, segunda semana de maio, tá? Então começamos a segunda-feira, dia 8 de maio, com a lua na constelação de Escorpião. E Escorpião é uma constelação que trabalha a parte das folhas na planta, tá? Lembrando também que estamos na lua cheia. Na terça-feira ela já vai faltar apenas três dias para a minguante, então mudando aí o seu ritmo, tá? Mas o que podemos fazer então nessa lua que vai ficar na constelação de Escorpião não somente até as 17 horas da tarde, tá? Então você pode iniciar aí o plantio, tá? Das suas plantas que você busca trabalhar a parte da folha, hortaliças folhosas, tá? Plantas para produção de biomassa, tá? Principalmente aí as hortaliças, tá? Então aproveita esse momento, nessa parte da manhã, porque ao longo dessa semana esse vai ser o melhor impulso para que você possa plantar as hortaliças folhosas. E lembrando que se você já é agricultor, se você já faz colheita para poder comercializar, então preste muita atenção, porque esse dia está um pouco mais delicado para você fazer as colheitas, tá bom? Então se organize aí para que você possa colher a parte da tarde, que vai estar o impulso mais favorável para que a sua colheita possa ter maior durabilidade e com isso não chegar lá com a sua cesta ou na feira lá, né, murcho demais, tá? Então é uma dica especial aqui para você que já trabalha com comercialização, tá? Focar principalmente as culturas mais sensíveis, mais delicadas no período da tarde, porque vai estar um impulso melhor aí para ter maior durabilidade e melhor tempo de prateleira aí da sua produção. É isso aí, e por volta de 5 horas da tarde a lua já vai entrar na constelação de Sagitário, mudando então todo o impulso da planta, trazendo então a influência para os seus frutos e sementes, tá? Então já mudando completamente. E também às 5 horas da tarde vai acontecer um super evento magnífico para as suas frutíferas, que vai ser um trígono, tá? Um trígono entre a lua, que está na constelação de Sagitário, acabou de entrar em Sagitário, 5 horas da tarde, e o planeta Júpiter, que está na constelação de Ares, tá? Que também é uma constelação que trabalha os frutos. Então assim, a gente vai ter esse trígono que é super favorável para a agricultura, tá? Então você utilizar esse momento de trígono às 5 horas da tarde, trazendo força para a sua frutífera, tá? Então principalmente aquela frutífera queridinha, que você quer a reprodução dela, que você quer as próximas gerações dela, está simplesmente incrível para você fazer. Ou a colheita, se você já tem o fruto, já no ponto de colheita para você extrair essa semente para um plantio, ou você realizar o plantio, se você já está com essa semente pronta aí, para ir para o solo, se você já está com a sua área preparada para isso, então está excelentíssimo, né? Exatamente. Então aproveite esse momento para você já fazer a colheita, degustar aí com o sabor maravilhoso que vai estar, tá? E já fazer também o plantio, se você já tem condições de fazer isso, que você vai pegar um impulso fantástico para poder dar melhores condições aí para que essa planta tenha condições de ter um fruto de excelência, tá? Lembrando que não adianta só você seguir os ritmos astronômicos, tá? Ah, mas eu segui o ritmo adequado lá que a Paulinha, que o J.K. falou no Semanastro, tá? Você precisa também ter os outros pilares, tá? Trabalhar as técnicas e estratégias, trabalhar o consórcio da abundância, tá? Porque se a planta não tiver condições ali de desenvolver, não é ritmo astronômico para fazer milagre não, tá? Então você precisa realmente plantar da forma correta, trabalhar as técnicas da forma correta de acordo com o seu foco de produção, de acordo com a sua realidade, e trabalhar o consórcio da abundância para poder trazer mais equilíbrio. Só assim que os efeitos dos ritmos astronômicos vão realmente trazer esse impulso. Agora, se você plantar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, não é impulso que vai resolver o seu problema não, tá? Então precisa seguir exatamente o tripé do fundamento RTC para você plantar e colher orgânicas e abundância. Terça-feira, dia 9 de maio, então chegamos no grande dia aí do workshop Viver de Cestas Orgânicas. Então se você deseja ir comercializar, viver da terra, tá? Então esse workshop é para você. Se você ainda não se inscreveu, clique no link da descrição que a gente vai deixar aqui abaixo desse vídeo, tá joia? Se inscreva para você participar desse super evento que acontece aí, terça-feira, dia 9, às 8 horas da noite, ao vivo, onde o JK vai passar o passo a passo para você realmente usar a melhor estratégia de comercialização para você realmente aí faturar em abundância com a sua produção, né? Porque alta produtividade aqui é a agricultura da abundância e a gente ter essa comercialização também que vai te dar um alto retorno econômico aí. E lembrando que se você ainda não tem terra, se você ainda está absolutamente zero, tá? Você também pode participar desse workshop, porque nesse workshop eu vou trazer estratégias para que você possa dar os primeiros passos, para que você possa conhecer esse processo de comercialização, tá? Que é a melhor estratégia para você ter um maior retorno econômico, mesmo se você não tem terra, mesmo se você está do absolutamente zero, tá? Eu vou entregar todo o ouro para você poder começar a dar os seus próximos passos e poder realizar o seu sonho de viver da terra de forma abundante. É isso aí. Então, a Lua na terça-feira, ela permanece na constelação de Sagitário, então trazendo toda essa força aí para os frutos. E lembrando que agora, na terça-feira, vão faltar apenas três dias para o quarto minguante da Lua. E quando a gente chega já neste momento, a gente já tem força para minguante. Então, na terça-feira, a gente já considera aí força para minguante, que é esse momento em que a força da planta, a seiva principal, vai indo para o solo, para as suas raízes, tá? Então, não mais toda aquela força na parte superior, não. Então, ela já começa a vir para a sua parte, da parte das raízes da planta, tá? Então, favorecendo aí muito momentos de plantios, para enraizamento, muito bom. E também os manejos, né? Que a gente já pode começar a realizar aí nessa terça-feira. Então, a gente pode observar para a Lua, né? Por mais que ela ainda esteja na Lua cheia, mas a gente pode observar que ela não vai estar tão cheia, né? Como no primeiro dia, tá? Então, esse impulso já vai trazendo aí forças para o enraizamento. Então, é aproveitar, tá? Esses impulsos para fazer o plantio dos frutos, tá? Das suas plantas que você busca ou fruto ou a semente, tá bom? Então, se você também não fez a colheita lá na segunda-feira, no dia anterior, tá? Já está um momento mais favorável para poder melhorar a qualidade e a durabilidade aí das suas colheitas, tá bom? Isso aí. E também, a Lua já vai ficar descendente por volta de 3 horas da manhã. Então, é esse momento que ela chega lá no ponto mais alto, na constelação de Sagitário e começa a descender. Lembrando que essa movimentação, ela vai influenciar mais aí para quem está na parte sul do país, tá bom? Vai ter maior influência, maior força para quem está na parte sul do país. E também vai acontecer um super mega evento nessa terça-feira, além de todos esses que já mencionamos, que vai ser um trígono. E esse trígono, gente, como eu já mencionei aqui, ele é maravilhoso para a agricultura, tá? Então, trazendo aí maior qualidade, produtividade para a sua planta. E esse trígono vai acontecer aí entre a Lua, que já está na constelação de Sagitário, e Mercúrio, que está na constelação de Ares. E Ares também é uma constelação que trabalha fruto, então trazendo força aí para a sua frutífera. E esse evento vai acontecer por volta de 10 horas da manhã, tá? Então, aproveite esse horário de 10 horas da manhã, de terça-feira, para você também fazer o plantio, dar a sua frutífera queridinha, ou a colheita também, para você plantar posteriormente essa sementinha, para você ter próximas gerações aí, bem produtivas, com alta qualidade, tá? Porque vai trazer essa força para essa planta nesse momento. É isso daí, então aproveita esses horários de trígono, tá? Para focar nas plantas mais específicas, mais especiais, tanto para você fazer o plantio, como também o manejo, tá? Que você vai trazer essa força do trígono, dessas constelações com força de fogo, de fruto, tá bom? Que com isso, você, em cada etapa, você trabalhando aí os ritmos mais adequados, você vai ter aí uma produtividade muito melhor do que você trabalhando aí poucos ritmos e trabalhando aí sem fazer essa junção de todos esses impulsos, tá bom? Então aproveite, porque nós estamos com um impulso, assim, realmente fantástico para o fruto, tá? Então aproveite, tá? Que a gente vai ter esses dias trabalhando fruto e principalmente as forças de trígono, que a Paulinha acabou de mencionar, deu foco especial nas culturas mais especiais que você tem aí. E atenção, porque na terça-feira vai acontecer também uma conjunção, tá? Conjunções não são tão favoráveis para a agricultura. Então vai acontecer uma conjunção entre o Sol, que está na constelação de Ares, e o Urano, que também está na constelação de Ares, tá? Então conjunções são quando eles estão bem juntinhos ali, os astros, né? Então não é muito favorável, tá? Vai acontecer por volta de 5 horas da tarde. Então evite somente o plantio nesse horário de 5 horas da tarde na terça-feira, tá bom? Para você não prejudicar a sua planta negativamente, tá bom? Lembrando que terça-feira é o dia especial, tá? Então te espero às 8 e 8 da noite, tá? No workshop Viver de Cestas Orgânicas, se você realmente quer viver da terra de forma abundante e sustentável. Gente, tá realmente incrível. Esse workshop vai ser demais. Quarta-feira a lua permanece na constelação de Sagitário até 2 horas da tarde, tá? Então podendo aplicar as indicações que passamos para você aqui na terça-feira até esse período da manhã. E a partir de 2 horas da tarde, então, já fica impróprio para a agricultura, tá bom? Na quarta-feira. Porque vai acontecer o perigeu. O perigeu é quando a lua fica bem próxima da terra e a sua influência é negativa para a agricultura. E vai acontecer por volta de 2 horas da manhã de quinta-feira, mas ela tem influência aí 12 horas antes e 12 horas depois que acontece. Então 24 horas impróprio para a agricultura, tá bom? Então vai ficar impróprio aí até quinta-feira, 2 horas da tarde. De 2 horas da tarde de quarta até 2 horas da tarde de quinta impróprio para a agricultura. Exatamente. Então é importante entender isso porque principalmente para os plantios, tá? Quando a gente faz plantios nesse momento, a gente vai trazer um impulso que não vai ser um impulso favorável. E quando a gente faz manejo dos plantios nesse momento, a gente vai trazer um desequilíbrio para a planta. E trazendo esse desequilíbrio para a planta, ela vai ficar mais suscetível a pragas e doenças. E com isso você não vai produzir orgânicos e abundância, tá? Então preste muita atenção e se programe, tá? Para que você possa trazer todos esses impulsos para a sua agricultura e unir com as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância para que realmente você possa colher e plantar de forma orgânica e de forma abundante. E quinta-feira então, a partir das 2 horas da tarde, a lua já vai estar na constelação de Capricórnio. E Capricórnio é a constelação que trabalha a partir das raízes da planta e também os nossos tubérculos queridos. Faltando apenas um dia para a lua, para o quarto minguante da lua, né? Então trazendo toda essa força para as raízes. Olha que maravilha! Então podendo aí fazer os plantios das suas raízes, tubérculos, que você não plantou lá na semana passada, pegar aquelas ramas que foram, né? Que fizeram, vocês fizeram a colheita, né? Que indicamos fazer as colheitas para fazer o plantio agora, nessa quinta-feira à tarde. E sexta, a lua vai permanecer na constelação de Capricórnio, tá? E já entrando no seu quarto minguante. Então trazendo toda essa força aí para a minguante. É isso daí! Então você aproveitando aí a força da lua minguante, a força da constelação de Capricórnio e a... Descendente também! Exatamente! A lua descendente, então potencializando ainda mais aí os seus plantios das suas raízes e tubérculos. Então muitas pessoas perguntam, né? Qual é o segredo para você colher raízes e tubérculos como esse daqui? Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui para vocês observarem, tá? A qualidade, tá? O tamanho, a vistosidade dessa produção. Porque é justamente a gente unindo, tá? O tripé do fundamento RTC, tá? Os ritmos astronômicos, técnicas de estratégia e consórcio da abundância, tá? Então trabalhando aqui com os ritmos e esse tripé, você vai poder realmente produzir orgânicos de abundância. Lembrando que aqui nós estamos trazendo para você os ritmos astronômicos. Se você quer saber quais são as técnicas e estratégias e como que você pode fazer o seu próprio consórcio da abundância, vai ter o link aqui abaixo para você saber mais informações de como a gente pode estar te auxiliando de forma mais próxima, tá? E você entendendo essa metodologia, você realmente vai viver da Terra de forma abundante e ter colheitas assim, fantásticas, assim como essa. Exatamente! Então não deixe de conferir aqui abaixo. E por volta já de 19 horas da noite na sexta-feira, a Lua já vai mudar de constelação entrando na constelação de aquário, tá? E aquário é a constelação que trabalha a parte das flores e também das ervas medicinais. Então ela vai ficar aí também no sábado, tá? Na constelação de aquário que você pode estar fazendo neste momento, no sábado, né? Com a Lua na constelação de aquário. Então você pode estar retomando os seus plantios das suas flores e ervas medicinais que passamos também um dia muito favorável na semana passada, tá? Então se você perdeu aquele impulso, se você não se enquadra naquela realidade que passamos na semana passada, então aproveite agora esse dia para que você possa fazer o seu plantio das suas flores, tá? Das suas ervas medicinais, das plantas que você busca fazer a extração de óleo porque vai aumentar a qualidade e a quantidade dessa parte oleaginosa aí da planta. E domingo a Lua permanece na constelação de aquário até por volta de 15 horas, tá? Então você vai ter aí um bom tempo para você trabalhar com as suas flores, fazer o plantio e também realizar manejo se for necessário, né? Fazer aquela poda que está precisando, tá? Porque nesse momento de Lua minguante é maravilhoso. E por volta já de 3 horas à tarde, 15 horas a Lua já vai mudar de constelação entrando na constelação de peixes trazendo então sua força e influência para a parte dos caules e das folhas da nossa planta, tá? Então o que você pode estar fazendo neste momento? Então você pode estar fazendo o plantio das plantas que você busca folha as hortaliças folhosas e as plantas com foco na produção de biomassa. Tá? Lembrando que principalmente se o seu ar está degradado se você está iniciando do zero esse é o melhor ritmo para você fazer o plantio, tá bom? Então no início da semana tivemos aí uma brechinha para você fazer o plantio das suas hortaliças folhosas agora no domingo na parte da tarde temos mais um impulso para hortaliças para folhosas principalmente, tá bom? Semana passada nós falamos também um pouco sobre o manejo das plantas de produção de biomassa então se você está então se você está em uma área você plantou aí as culturas para produção de biomassa e você não tem irrigação agora é o momento mais adequado para você fazer aí a roçagem fazer o corte dessas plantas para que elas possam rebrotar de forma mais abundante tá bom? Então lembrando que temos momentos específicos para a gente fazer esse trabalho e nesse domingo é o momento específico para a gente trabalhar esse foco na produção de biomassa em ambientes que ainda estão degradados lembrando que nós temos técnicas e estratégias para você trabalhar de melhor forma com aquele capim com a braquiária tá bom? e se você quer acabar com ele esse não é o melhor momento tá bom? para você fazer aquela capina tá bom? você vai estar estimulando aí para que ele possa ter novas brotações tá? então não faça capinas das suas plantas de foco em biomassa é isso aí você também pode realizar o plantio das plantas que você queira a madeira tá? também plantar aquele mogno eucalipto também está muito favorável nesse domingo à tarde tá? então é isso aí vamos deixar o link aqui abaixo do workshop se você quiser participar tá incrível para quem quer comercializar tá bom? e também sobre o método da agricultura da abundância para você conhecer mais tudo que nós temos aqui para oferecer para você é isso daí um forte abraço sou o JK da agricultura da abundância clique no link abaixo deixe seu link compartilhe e vamos juntos plantar colher orgânicos e abundância é isso aí a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau